E aí galera, vou compartilhar com vocês aí mais um velocímetro, agora o velocímetro do Jaguar XK, que está muito bonito esse velocímetro, olha só como ele está bacana, deixei ele aparecer, olha aí, o velocímetro muito bonito, de Drift, Jaguar, que dava o nome do velocímetro, porque olha só, bacana! Vamos ver a noite como ele fica, vamos ver aqui, de noite ele fica, ele muda, ele tira o vermelho para ficar todo aceso no azul, os detalhes vermelho que ele tinha, muito bonito também E é isso aí galera, olha, se você também bater ele vai estourar a lente, olha aí, quando você bate o veículo, a lente estoura também ali, o vidro né, para dar mais um realismo E aí, muito bacana, velocímetro! Beleza então galera! Então... fui! Beleza então! Beleza então! Beleza! Beleza então! Beleza então! Beleza então! Beleza então! E aí Beleza! Boa noite! Obrigado.